Foi numa valsa das flores Como uma moça dancei Era mais linda que as flores Dançando me apaixonei Naquela valsa das flores Ela comigo a rodar Lhe confessei, meu amor Fiz os seus olhos chorar Com o coração ferido Ela disse, querido, eu já me casei Para não me dar esperança Mostrou minha aliança na mão que apaguei O casamento é sagrado Ela casou sem amor Mas não podia trair Para consolar minha dor Vindo a valsa das flores Soltou-se dos braços meus Deus, tão carinhosa, me olhou Chorando-me, disse adeus Gostei dela, mesmo assim Ela gostou de mim Fomos fortes os dois O destino nos foi traiçoeiro Com o outro primeiro E eu cheguei depois Hoje não posso esquecer Aquele amor proibido Sei que no seu pensamento Também não fui esquecido São longas noites pra mim Hoje as maiores são Eu não consigo tirar Ela do meu coração Hoje toca uma valsa das flores São tantos amores Alegre a rodar Uma moça me entrega uma flor Lembro àquele amor E não sei mais dançar Maravilha Uma moça me entrega uma flor Obrigado.